A todos cumprimento. Breves palavras para apresentar o Dr. Ismail Serah-Geldin, que dará a honra aos participantes deste fórum de preferir a conferência de abertura Libraries for Tomorrow. Quando se trata de apresentar uma figura verdadeiramente iminente, é costume dizer-se que dispensa apresentações para se evitar a complexidade de enfrentar uma biografia que nos excede. Neste local presente, a tarefa fica facilitada. Neste preciso local, aliás, como já foi dito pelo Sr. Dr. Arturo Santos Silva, bastará dizer que o Dr. Ismail Serah-Geldin e a Biblioteca Alexandrina, de que é diretor desde a sua fundação, receberam o prémio da Fundação Caluço de Gulbenkian em 2013, para se compreender que abro este fórum, uma personalidade que lidera, um dos projetos de cultura mais audaciosos e emblemáticos do nosso tempo. Na verdade, a nova Biblioteca de Alexandria, inaugurada em 2002, tendo como espelho mítico o projeto de Petulomeu II, serve de referência e paradigma das atuais bibliotecas e todos pressentimos que ela será a matriz das bibliotecas do futuro. A grandeza desse empreendimento a que o Dr. Ismail Serah-Geldin apõe a sua assinatura como diretor é hoje a sua verdadeira credencial. Neste fórum, sabemos que vamos escutar alguém que está ligado a uma estrutura gigantesca, revolucionária, na área do acesso ao novo conhecimento, das novas relações humanas e da construção do início de uma nova história. Como chegou o Dr. Ismail Serah-Geldin a este desempenho de cúpula nos nossos dias? Associando conhecimentos alargados em várias áreas de saberes, oriundos das duas ciências, mas saberes que cruzou com a capacidade de intervir e administrar no concreto. Reconhecidamente, Ismail Serah-Geldin não é só um académico sabedor, é um construtor. E na construção parece nunca ter desligado a sabedoria aplicada da defesa de valores fundamentais quando está em causa a dignidade e a equidade entre os seres humanos. Ligado desde cedo ao Banco Mundial, de que foi vice-presidente entre 1997 e 2000, bem como a diversas outras organizações internacionais, Ismail Serah-Geldin, teve a ocasião de defender ao longo da sua vida causas importantes como a defesa das crianças, dos pobres, das mulheres, a aproximação entre as culturas e progressivo entendimento entre civilizações e a convivência em paz entre os povos. A sua formação de base é em Engenharia, Universidade do Cairo, com um Master e posterior PhD em Harvard. Mas os muitos doutoramentos honoríficos que recebeu em universidades dos vários continentes e prémios de outras instituições reconhecem-no em áreas tão diferentes quanto, e o sobrinho, as da História, Sociologia, Economia e Gestão, Agricultura, Recursos Naturais, Arquitetura, Ambiente, Paisagem, Recursos Hídricos, Letras e Humanidades, Desenvolvimento, Axiologia, Ciências Humanas e Ética, Estudos Orientais, Direito, Relações Internacionais, Ecologia e Política. Do seu currículo constam várias dezenas de livros e publicou centenas de artigos. Assumiu e continua a assumir cargos de consultor em várias áreas, desde as culturais às científicas, no seu país e em importantes organizações mundiais. O que lhe tem valido o epíteto interessante de ser considerado o homem mais inteligente do Egito. Contudo, um seu fã incondicional numa certa mensagem escreveu Será, Galdina não é o homem mais inteligente do Egito, é o mais inteligente do mundo. Claro que o admirável mundo novo, digital, e das novas tecnologias parece que ainda não mede a inteligência, de modo a chegarmos, por enquanto, a essa conclusão. O que o afirmar é que o doutor Sarah Galdina apresenta-se, diante dos desafios da era digital, como um líder de crença e otimismo no enfrentamento do futuro, esse mesmo futuro que a muitos assombra e retrai. A forma como descreve o novo mundo de convergência de saberes, através da lente da sua magna biblioteca, com encantamento e até deslumbramento, é a prova disso. A forma como no plano teórico estrutura a árvore das bibliotecas, desde as de topo até às primárias, no terreno, confirma-no. Claro que entre as mais básicas, bem junto ao chão da prática cotidiana, estão as bibliotecas escolares. Espero não me exorbitar das minhas funções. Se disser que os participantes deste fórum sabem que as bibliotecas escolares, depois de ultrapassada a geração charneira que é a nossa, onde a memória e a prática da biblioteca tradicional ainda permanece, elas, essas bibliotecas de pequena dimensão, mas não mais de pequena escala, porque todas irão ser planetárias, elas serão responsáveis por transformar as novas gerações em coletores positivos na construção de que será a nova humanidade. Sabemos que, sem as bibliotecas de base, sobretudo nos países menos desenvolvidos, a digital mind nem sempre se associará a uma mente superior. Ora, hoje, poucos, como o Dr. Ismael Serageldin, poderão falar com o conhecimento de causa desse futuro que veio até à nossa porta e, sem pedir licença, há muito que já entrou. É para o escutarmos sobre o papel. Das novas centrais do saber na construção do conhecimento futuro, que aqui estamos, bem-vindo, Dr. Ismael Serageldin, o pão é seu. médica das do conhecimento Obrigado.